Vai, sai do chão! Toro, no país eu ficar Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Eu discitei carnaval Eu tenho que ser violão Eu sou o caminho Que é uma negra chamada Tereza Isso é mesmo, sua baby Faço não ser o grande líder Pois é Vai, sai que assim eu moro Obrigado, papagaio Todo mundo me respeita Isso é a razão da simpatia Do poder do alto Ponte da alegria Toro, no país eu ficar Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Eu discitei carnaval Eu tenho que ser violão Eu sou o caminho Eu tenho uma negra chamada Tereza Isso é mesmo, sua baby Faço não ser o grande líder Pois é Vai, sai em casa Eu moro, na boca, na boca, na boca Vai, vai Os cabagens me respeitam Eu moro, na boca, na boca, na boca, na boca Essa é a razão da simpatia Do poder do alto Ponte da alegria Eu moro, na boca, na boca, na boca, na boca Que bonito, que natureza, que beleza Em fevereiro, dentro se tem carnaval Não tem um busco violão Eu sou pra mim, que é uma negra chamada Tereza Eu sou pra mim, que é uma negra chamada Tereza Sou fa-fá, ela é bebê Eu 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 sou fa-fá, ela é bebê E joga a mãozinha pra cima e bate na palma, não Tchau, 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 tchau Um, dois, trrrr Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma soma, seja queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma soma, seja queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra longe, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder O que? O que? O que? O que? Tudo tudo vai rolar O Lábio Lábio grave com você Música A partir de agora, isso aqui vai virar um axé moá Simbora sim Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Acontece que na vida a gente tem Ser feliz ou ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor E a semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso eu espero Vem tá o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Não perdi pra você ficar Não perdi pra você voltar Eu te amo Eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro Meu amor E a semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Só se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Vem tá o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Canta assim, canta assim Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Eu desejar o meu amor Sei Sei Preciso me dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim E o seu olhar já revelou Eu te lembro pra dar uma volta no meu mundo Desenar os sentimentos mais profundos Nessa onda quem quiser Olha o trenzinho Vai, vai, vai Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que o seu amor já desfaz Vai, amor Invade o teu corpo Me tem o seu agora Mas se não demora Eu vou te amar Parará 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 Ei Oh Obrigadinho Você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei É Preciso me dizer que sim Sei que nunca Já vai mentir pra mim Seu olhar já revelou Eu te lembro pra dar uma volta no meu mundo Desenar os sentimentos mais profundos Nessa onda quem quiser pode seguir Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só que o seu amor me satisfaz Vai, amor Invade o meu corpo Me tem o seu agora Mas se não demora Eu vou te amar Parará 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 Eu Ai, eu sou o guru, sou o guru Vai, amor, me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Já tem sabor, já te faz Vai, amor, invade o meu corpo O que tem que ser agora? Vê se não demora, eu vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Eu gosto muito do que eu vou Essa menina Cheguei a do pagode Eu conheci uma dose, ela me diz Vamos no pagode Cheguei lá no pagode Ela lutou na atenção O jogo, menino e saia Cheguei o amor do reggae Chamei o amor do reggae Chamei o amor do reggae Ela se dá pra pagode, ela me diz Se vira, só pode Mulher, eles falam demais E tão demais Mas não consigo viver sem ela E pra declarar o meu Eu vou errar o palavrão Eu vou errar Sai do chão Eu te amo Eu te amo E não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Do gentil, do gentil que ela quer Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Do gentil, do gentil E não, não Chá, chá, rá, rá Chá, rá, rá Chá, rá, rá Chá, rá, rá Chá, chá, rá, rá Chá, rá, rá Continua, continua E todo mundo tá feliz E todo mundo quer dançar E todo mundo pede risco Todo mundo pede risco Quando parar de cantar E todo mundo tá feliz E todo mundo quer dançar E todo mundo pede risco Todo mundo pede risco Quando parar de dançar Bater no palco E dando grito Levanta a mão passando energia Bater no palco E dando grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Te dou lelê E eco, e eco, chiqui, chiqui, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Te dou lelê E eco, e eco, chiqui, chiqui, balancei Não para, não para, não para, não para Super fantástico amigo Que bom estar contigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar novamente Curtir alegremente O nosso balão Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Até quem tem mais idade Já faço felicidade O seu E sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Por isso estou aqui E eu quero, eu quero, eu quero viajar Também quero viajar nesse balão Super fantástico, um balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, um balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico